Bahia A Bahia tem que estudar, tem senhor do bom fim, a Bahia tem morena, a Bahia está pra mim. Tem a conceição da praia, a lagoa de Itapuã, a Bahia tem história, vem o dia de amanhã. De quem é que a Bahia precisa? Juraci. Quem é que engrandece a Bahia? É Juraci. Juraci Magalhães, ele vamos votar, Juraci Magalhães. Pra Bahia governar, Juraci Magalhães, ele vamos votar, Juraci Magalhães. Pra Bahia governar, a Bahia só tem samba, meu senhor tem muito mais. A Bahia só tem samba, meu senhor tem muito mais. De quem é que a Bahia precisa? Juraci. Quem é que engrandece a Bahia? É Juraci. Juraci Magalhães, ele vamos votar, Juraci Magalhães. Pra Bahia governar, Juraci Magalhães. Eles vamos votar, Juraci Magalhães. A Bahia governar, Juraci Magalhães.